Vai, me dá look aí, Gummy Please, please, ele falou please E ele falou please, ele falou please, e agora? Ó, ó Ele falou please, irmão Já era Ó lá Ele falou, irmão Se ele falou, tá falado, tá ligado? Não tem jeito Arrasta Toma Tô dizendo Não tô dizendo Clipa, clipa isso aí, clipa Clipa, irmão Ele falou please, ele falou please, irmão Irmão, ele falou please Falou, tá falado, irmão Irmão Chama no projetinho Chama no projetinho Olha lá, irmão Pra clipar, irmão, ele falou please, filho É, realmente